Música Fala Fenômeno Azul! Começou o campeonato paraense de remo e a primeira regata da competição foi disputada neste domingo, dia 17 de março. Ao todo serão quatro regatas durante o ano e o Leão tem expectativas de bom desempenho e ótimos resultados na competição. Queremos ter um bom desempenho para que na soma geral até a quarta regata nós tenhamos ganhado pontos suficientes para conquistar o campeonato no geral. O Clube Azulino tem representantes em todas as categorias tanto no feminino quanto no masculino. As categorias Júnior B e Júnior A que são menores de 18 anos a categoria Sub-23, Sênior e Master. E um dos atletas que compete pelo Leão é o Gabriel Farias, que se aproximou do esporte durante a pandemia e está pelo segundo ano representando o clube. Minha história no esporte começou no período da pandemia. Período difícil para todos, claro. E como uma forma de reabilitação, recondicionamento físico, comecei no Remo. Comecei num clube um pouco mais baixo, na Tuna, que está passando por todos os períodos difíceis, como todos já sabemos. E ano passado eu vim para o Remo, um clube que me acolheu sem pensar duas vezes. Eu e todos os meus companheiros que viemos competimos ano passado, ganhamos. E esse ano nós queremos fazer diferente. E disputando pela primeira vez a competição, temos a estreante Maiara Carvalho, de 17 anos, que está confiante para o campeonato. Passar ali na Estação das Docas, as pessoas, as teus familiares, te ver todo mundo gritando, é uma coisa assim que te dá o gás para subir, te dá o gás, a força de ganhar. A próxima regata do Campeonato Paraense está prevista para o mês de maio. Música